Música Cada vez mais as empresas necessitam de profissionais que possam compreender o processo total de fabricação de um produto, desde a busca da matéria-prima até a chegada ao consumidor final, passando pela produção e distribuição nos mais diversos pontos de venda. Sempre preocupados em entregar o produto certo, no local indicado, da maneira correta, no menor tempo possível. Também o crescimento do comércio eletrônico veio modificar o ramo de atuação das empresas de transporte e distribuição, que hoje deixaram apenas de fazer um frete e passaram a ser verdadeiros operadores logísticos. Para desempenhar essas tarefas, sabemos que é necessário compreender tais conceitos e preparar-se adequadamente. Pois esta é a tarefa que o profissional de logística desempenha atualmente nas organizações. Um ramo de atuação que cresce continuamente e que cada vez mais necessita de profissionais habilitados a desenvolverem tais funções. E é pensando na formação destes profissionais que a conceituada Universidade Uninter do Paraná mantém em Montenegro um polo avançado junto ao científico, onde administra suas aulas presenciais uma vez por semana. Há oito anos, tenho a honra de acompanhar este processo de formação como tutor local. E posso dizer com segurança que recomendo a todas as pessoas que buscam uma carreira de sucesso ou ampliação de seus conhecimentos ou uma nova perspectiva profissional que venham se matricular no curso Tecnólogo em Logística Empresarial. Com aulas uma vez por semana, nas quartas-feiras à noite e cuja formação acontece rapidamente com o aluno se formando na graduação, que é um curso superior, em apenas dois anos. Uma característica muito interessante do ensino à distância, o chamado EAD, que cresce significativamente atendendo a expectativa e a dinâmica do mercado em constante evolução. Centenas de jovens e adultos já trilharam esse caminho e foram absorvidos pelo mercado de trabalho ou conseguiram uma promoção dentro das empresas em que atuavam. Venha você também fazer parte da família científico Uninter e aproxime-se cada vez mais do sucesso pessoal e profissional. Um grande abraço a todos.